Eles estão por todos os lados, existem nos mais diferentes tamanhos e cores. Quem é que não acha a coisa mais fofa os famosos coelhinhos da Páscoa? Aqui no Céu das Artes, em Pato Branco, um grupo se reuniu para aprender a confeccionar o peludinho. Faz já algumas semanas, umas três semanas, que a gente começou a voltar os trabalhos para a Páscoa. Então eu lancei para as meninas o trabalho com o coelhinho, trouxe a ideia, elas abraçaram. Todas as turmas estão bordando, eu tenho crianças de 8 anos até senhoras de 80 anos, todas estão trabalhando com os coelhinhos, bordando, costurando os coelhinhos. O coelho da Páscoa, além de muito lindo e fofo, tem um significado muito especial. Ele representa a fertilidade, o nascimento e a esperança na vida. A ressurção de Cristo, que Jesus sofreu bastante para chegar até no Monte Calvário. E a gente guarda bastante essa semana santa, respeita bastante o santo. Ao longo do ano, outros itens são confeccionados. Para o grupo, o Céu das Artes, que a princípio seria apenas para aprender, virou um pedacinho do céu. Quem sofre é a Cláudia, a professora do grupo. É que nem diz o meu filho, a mãe se pudesse morava no Céu das Artes, morava lá no céu. Porque eu adoro ficar aqui, eu adoro vir aqui. Eu sempre falo para a Cláudia, Cláudia deixa eu vir mais vezes. Mas não pode, né? Porque temos que dividir as turmas, dividir tudo. Ela também se vê quase doida daí, né? Olha onde está isso aqui. Tem dois turnos aqui, né? Então, ela, coitada, é Cláudia para cá, a profe para lá e daí, coitada, se vê doida. Mas se não, eu estaria aqui todos os dias. O que eles incentivam a gente a fazer bastante curso. Não é só aqui, né, nos coelhinhos, nas coisas. Bastante coisa a gente aprende aqui. Para continuar com os trabalhos, o grupo faz um pedido. O meu apelo é para comprarem os produtos que nós fizemos aqui. Pode vir aqui, conhecer, conversar com nós. Com a Cláudia, com as meninas, tudo aqui. Comprar, doar, que nós precisamos de doação, de qualquer coisa que, digamos, que está lá entulhado lá na casa. Não, está lá trancando canto. Vem aqui que nós demos um jeito. Se tiver um baú velho lá, nós reformamos aqui.